Olá, bom galera, hoje tô aqui para mostrar algo para vocês, que é essa desgraça de setup onde saem tantos vídeos bosta, esse é o meu setup há um ano atrás, e como entrou muita mais bosta para esse setup, vamos fazer uma versão atualizada dessa coisa, e então galera, é aqui que praticamente tudo acontece, as coisas que algumas pessoas ainda tem coragem de chamar de vídeos saem tudo desse buraco, e então vamos analisando aqui tudo que temos nessa coisa, tenho essa cadeira aqui que é tudo menos gamim, e comprei ela na segunda terceira mão por um preço parecido com o do meu canal, que é quase negativo por acaso, agora esse monitor, aqui não tem nada de especial para além do tamanho, 32 prolegadas essa desgraça e curvo também, não tem mais nada de especial para além disso, o modelo dele deve aparecer em algum lugar para quem quiser saber, em cima do monitor, temos o nosso amigo Lamar do Half Life 2, ele está calmo agora mas sempre que ele ficar do lado da vida, já tenho ao lado dele a espada e a picareta de diamante para cuidar da situação caso algo inesperado aconteça, e é melhor não acontecer senão a bunda de alguém não será perdoada, esse notebook aqui é aquele notebook que peguei no ebay por cindorinho, e tem um vídeo especialmente sobre ele caso vocês queiram saber a história desse maluco, é aqui que eu guardo ficheiros deliciosamente secretos para fazer coisas gloriosas mais tarde, e aqui temos nada mais e nada menos do que a terceira mão da gloriosa, como todos sabemos, quando duas mãos não chegam para o serviço, a terceira faz sempre o resto do trabalho, na brincadeira galera, nem faço esse tipo de coisa, essa mão é só para atirar nos mendigos mesmo, essa coisa aqui agora já é um laser super potente, que consegue cortar qualquer coisa na metade, sem nem querer saber de nada, então se tiverem ideias de coisas que eu possa cortar com essa coisa deixei nos comentários, que eu posso pensar em trazer isso para o canal, ah mas agora sério essa coisa é potente para desgraça mesmo, e isso aqui meu caro amigo é praticamente aquelas desgraça, lá que detecta presença de fantasma, e coisas paranormais que como todos nos sabemos, que são tão reais como o papai noel, mas agora olhem só essa coisa, quando ligo isso essa coisa fica todo normal, mas agora se eu colocar isso ao lado do notebook olhem só o que acontece, essa coisa fica louca de vez, então concluindo aqui esse notebook está possuído pelo capeta, não sei se isso é bom ou ruim mas quem liga? Uma outra coisa que temos aqui é o tabuleiro Ouija, neste momento ele nem está tão possuído, assim porque não está de noite em nem acendia as velas, nem queiram ver essa desgraça, quando tiver com tudo no máximo, e como claro temos também o básico desnote que eu uso para colocar o nome de viados aleatórios, apenas para farmar vievos, se tiverem alguma lista de nomes para colocar aqui já vão, avisando que ainda vá que faço um vídeo colocando mesmo, esse aqui é meu fone aleatório, que peguei de um site chinês aleatório, que nem faço a mínima ideia do nome, porque já faz muito tempo, e para você que só sabe reclamar de eu não mostrar a voz, tá aqui o motivo, enfiei o microfone tanto na minha bunda que só sobrou o fio dessa coisa, tá complicado as coisas aqui, aí aqui o teclado também é um teclado chinês aleatório, ele não é mecânico, só tem uma aparência parecida, a marca é Xing Xiong, pastel de flango com dragão de cotonete, e agora esse mouse meus caros amigos, é praticamente um mouse de 5 dolinhos que nunca me falhou, também peguei no site chinês aleatório, e é o mesmo desde o vídeo do setup passado, esse mozepad é um mozepad sem marca gigante, que peguei de site chinês também, acho que essa desgraça de setup a maioria das coisas são do chinês, agora o nosso querido PC, pode até parecer que é um PC da NASA mas não tem nada a ver, é praticamente esse PC aqui com uma caixa diferente, placa de vídeo e um watercooler, peguei essas coisas todas da net, e aí fui montando até chegar nisso, sei que a organização dos fios não tá a melhor coisa mas né da nada, aí mas olhem a viadagem que eu tive que fazer para esse PC funcionar, os botões USB dessa caixa tinham umas entradas diferentes e os da minha placa mãe, então tive que tirar essa peça da caixa antiga e colocar aqui, e só para perceberem o nível da vagabundagem, eu ligo essa desgraça de PC por esse botão, tive que tirar as coisas pelo buraco para botar essa coisa para funcionar, e então as configurações desse PC devem aparecer na tela para quem quiser saber, de qualquer coisa, essa coisa aqui tá muito realista sei lá, e outra coisa para os viado que me perguntam toda hora, como é feita essa voz que aparece nos vídeos, é com isso aqui mesmo e já podem parar de me perguntar, agora outra coisa, com o que eu gravo esses vídeos, é com esse celular louco aqui, que por acaso é bem louco mesmo, tô vendo se eu qualquer hora trago uns vídeos jogando jogos nele, acho que deve rodar sem problema, já com essa desgraça tem o mesmo número de memória RAM que o meu PC não é, e acho que a marca dele é o Neclo 6, peguei lá no site chinês também, mas uma coisa muito da hora é a capa dele, é só puxar essa coisa aqui, que o celular já está mais que preparado para o modo cinema, só colocar o celular no lugar, e botar a delícia para rodar, mas ae galera, agora nos os dois sabemos, como são feitos esses vídeos bostas, e então vamos precisar fazer um contrato junto, você ae deixe agora o like, inscreva-se no canal, se ainda não for inscrito senão essa picareta vai cantar na bunda de alguém hoje a noite, então é isso ae, só mais uma coisa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho